Fala galera, beleza? Meu nome é Luan, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje a gente vai fazer que comece os pobres no ping-pob. E hoje eu vou chamar o meu amigo Caio, que vai fazer o papel de rico. E aí! E eu vou fazer o papel de pobre. Mas primeiro, galera, vocês tem que se inscrever nos dois canais. No Luan RS Games, que ninguém importa, mentira. Mentira, 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 vou ser expulso daqui a pouco. Deixa o like e as notificações. E se inscreve no meu canal, Caio Luiz Ferreira. A minha meta é 20 milhões, 20 inscritos. Faltam mais dois, galera, vamos lá, se consegue, vamos lá. Tá, gente. Todo mundo daqui vai pra lá, agora. O pobre vai usar uma panela pra jogar ping-pong, tá? Ele joga muito free-fari. É, eu vou falar isso. E o rico vai usar uma raquete, não é profissional, vai. Uma raquete. Então, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho nos dois canais. E bora lá. Bora pro fim. E aí, meu chapa? Tem presa? Tá fechando o quê? Vento? Um ovinho. Ovinho? É, é, é de... Queimou aqui? Queimou. Beleza. Sabe jogar ping-pong? Sei. Sabe jogar mesmo? Sei. Tenho certeza? Tenho. Não sou muito bom. Sabe o que faz isso? Mica, você tem certeza que sabe jogar? Tenho muita certeza. Sim. Então, bora lá. Vou jogar fácil. Música Ai, eu não sei! Ai, eu não sei! Ai, eu não sei! Ai, eu não sei! O que é que você quer fazer? Mesmo coisa! Eu também não! Eu vou usar o atalara! Eu vou usar o atalara! Eu vou usar o atalara! Seis? Acabou, eu tenho compromisso! Vai! Tá bom! Ixi! Que tamanho que eu vou gravar! Fácil! Acabou! Que duí! Eu consegui acertar um saco! E o que você achou aí? Ai! Acabou! Dois a um! Acho que é o azeite antigo! Três! 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 Três a um! Três a três Três a três, vamos ver, é fácil Hum, vai Ah, quatro a três Cinco a três Faz um ponto agora Faz um ponto agora Ah, foi muito forte É muito ruim Cinco a quatro Quer ver? É muito ruim, vai Vai a dois Ai, ai Esse pobre é muito ruim É fácil, quer ver? Vou até dançar aqui Pira-labe, para, pira-labe Pira-labe, pira-labe Baby, baby Bo, 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 bo Ai Ahn Ainde é assim no meu lá Cinco a dois Ah, ele botou bem Vai ter cortado agora Ahn, eu ganhei Eita, tá se engavando aí? Aí, ó. Perdeu pela mão. Vai falar o quê? Ó. Vai falar o quê agora? É. Pegou pro pobre, mas... Pegou pro pobre. Pegou pro pobre. Tira. E aí, gente, beleza? Então, o vídeo ficou assim. Espero que vocês tenham gostado. E é a morada desse vídeo, tipo... Não importa se você é rico ou pobre. O que importa é que você vai se divertir jogando. É. E eu tô com um amigo. Ninguém sabe quem é rico. Põe! Pobre! Eu falo que ele é rico, mas ele fala que eu sou rico. Aí eu falo que eu sou pobre, ele fala que é pobre. Mas a gente ainda é minha. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. Vai no canal dele. Caio Luiz Ferreira. Anota aí no papel. Pega ele no papel. Caio. Espaço. Luiz. Moçolara é minha multa. Ferreira. Gente, deu muito trabalho. Pelo amor de Deus. Compartilha. A gente ficou com duas horas. Para ter muito desistido para o meu canal. Por favor. Gente, aproveita e segue o meu Instagram. É... Arroba Luan Silva. E fala dos seus pais. Então, né? O meu? Não tem. Só que eu divido o meu com o do meu pai. Que é Luiz Carlos Lopes Ferreira. Luiz Carlos Lopes Ferreira Jr. Olha a minha habilidade aqui. Vai aparecer um cara lá. Aí você vai lá. Se tiver um... Ele. Eu e ele. Uma pessoa. Com uma foto do Santos aqui atrás. Eu e ele. A gente abraçado aqui. É meu pai, beleza? Segue ele. E a sua mãe? Minha mãe é no seu. Minha mãe é no seu. Minha mãe é no seu. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha muito isso. Falou! Falou!